O vídeo de hoje vai ser na Galeria Ouvidor, uma galeria que tem aqui, muito antiga, na cidade onde eu moro. Vou mostrar para vocês um pouquinho da Galeria Ouvidor. Muito bem, pessoal, aqui é a Rua São Paulo. Eu estou aqui na Galeria Ouvidor. Tem entrada pela Rua São Paulo e tem entrada pela Rua Curitiba. São mais de sete andares. Nessa pastelaria, então, tem pastel que é uma delícia. Aqui você encontra de tudo, do artesanato até joalherias. É uma delícia andar pelos corredores aqui da Galeria Ouvidor. Tem tudo para casamento, convites, lojas. E a Galeria Ouvidor foi iniciativa de famílias que exerciam grande influência na história de Belo Horizonte, como os Mancini, Mohamed, Kubitschek, Hardi, Pará, Moraci, Machado Mourão. São mais de sete andares com lojas de todos os tipos. Vocês vão encontrar daqui de peruca a sex shopping. Tem sapatos, sapatilhas, uma infinidade de lojas. Tudo num só lugar. Mas a especialidade mesmo da Galeria Ouvidor é exatamente o artesanato. Para essas pessoas que gostam de fazer trabalhos manuais, aqui vocês vão encontrar várias coisas para poder montar o seu artesanato. E hoje em dia também já conta com gráficas, aluguel de vestidos de noiva, convites. Se você quer montar sua festa de aniversário, também tem lojas de aniversário. Tem embalagens. E aqui é a da Curitiba. Aí dá para você ver as ruas, é bem central. E aqui a gente encontra até de livraria ou livros usados, como também capinhas de celulares e sapateiro, que hoje em dia, né? E costureiros, que hoje em dia é tão difícil da gente achar, né? Perfumes importados. Tudo a gente encontra aqui também. E eu não sou boba nem nada, vou comer esse pastelzinho. Tá aí a Galeria Ouvidor, uma opção para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí